Vamos falar agora da suposta alegação de cobrança de dívidas. Ah, porque se cobrasse a dívida dos grandes devedores, não precisaríamos reformar a Previdência. Em primeiro lugar, mesmo se cobrássemos e todos pagassem, não seria suficiente para acabar com o rombo existente. Ao contrário, o governo Bolsonaro criou normas ainda mais rígidas para a cobrança dos devedores, para dar mais efetividade a essa cobrança. E vamos falar aqui da oposição, dos partidos que devem milhões em Previdência Social e enchem a boca para falar da cobrança de dívidas, mas não pagam as suas dívidas. Está aqui no site da Procuradoria da Fazenda Nacional. PT deve 18 milhões de reais, PMDB 15 milhões, PC do B 8 milhões, PSB 5 milhões, PSOL deve 1 milhão de reais em Previdência, MST 16 milhões e MTST 90 mil reais. Então, antes de vir falar em cobrança e dívidas, paguem as suas dívidas.